A Cigana e o Pastor Com a navalha espanhola Para a traidora matar Maria Lúcia era a moça mais bonita Da Cigana Tinha os olhos enfeitados Das paisagens de Riana Maria Lúcia era a moça mais bonita Da Cigana Tinha os olhos enfeitados Das paisagens de Riana Vai um dia numa feira Os ciganos se juntaram Todos juntos eram cem E pelas almas juraram E pelas almas juraram Maria Lúcia és traidora Maldito seja o amor Malditos sejam os dias Que te tornaram princesa À procura de um pastor Maria Lúcia era a moça mais bonita Das Cigana Tinha os olhos enfeitados Das paisagens de Riana Maria Lúcia era a moça mais bonita Das Cigana Tinha os olhos enfeitados Das paisagens de Riana Nos dias de tiroteio As aves cantam seus ai E a fralda do pastorinho Chamou o cavalo perdido No meio dos matagai Mas em lugar do pastor Três cantigas matinais Com tiros, gritos e pragas Mataram Maria Lúcia No cerco de chaparrai Maria Lúcia era a moça mais bonita Das Cigana Tinha os olhos enfeitados Das paisagens da paisagem Muito obrigado Muito obrigado Chaveino Chave-te do sonho e o figure Chave de tudo Descanto cansada Cheia de mundo E as falhas, de pedra em casa, de cimento e ferro, de promissão, de homens iguais, concentração, de homens sem rosto, madeira e distração. E as falhas, de pedrobras, mar FILMES DE M suo tempo no vento. Se inscreva no canal Se inscreva no canal